O que é o Seringueiro? Elas não se adaptam nunca à realidade do Seringal. E mesmo essas pessoas iam querer colocar na cabeça do Seringueiro o mesmo método oficial do ensino. E aí para nós não adiantaria nada. E daí o porquê dessa cartilha e por que as pessoas teriam que ser preparadas? Porque essas pessoas no momento que elas são escolhidas pela comunidade, elas são eleitas, tem que ser pessoas comprometidas com a luta da comunidade, com a luta em defesa da floresta, com a luta em defesa da Amazônia e com a luta pela organização de sua própria comunidade. E ela tem uma função também de contribuir para ajudar em outras comunidades. Daí foi formado um grupo de Seringueiros e hoje nós temos, entre as 19 escolas, nós temos mais de 50 lideranças preparadas, que por sua vez estão sendo agora enviadas para outras regiões para levar essa mesma experiência, para que esse mesmo trabalho seja realizado em outras regiões da Amazônia. Enfim, então, esse é todo o trabalho que nós desenvolvemos até hoje. Agora, por outro lado, nós enfrentamos uma situação muito difícil. Nos últimos tempos, a UDR resolve se estruturar também no Acre e se cria em Chapuri, em Rio Branco, a UDR. Por quê? Porque eles resolveram que era preciso, naquele momento, os fazendeiros se organizarem também para contrapor ao nosso movimento. E hoje, para vocês terem uma ideia, sob o comando da UDR, vários pistoleiros estão sendo espalhados por toda aquela região para tentar eliminar algumas lideranças nossas. Eu, pelo menos, sou vítima até hoje, a partir de 77 até agora, de seis atentados. Felizmente, por incrível que pareça, escapei de todos eles. Agora, recentemente, eles atacaram um acampamento nosso, no dia 26 de maio, e dois companheiros foram baleados, onde um Seringueiro recebeu sete balaços e outro companheiro duas balas. Finalmente, conseguiram sobreviver até hoje. Atualmente, minha casa está sendo guarnecida por quatro tringueiros, onde dois permanecem até meia-noite e os outros dois permanecem até o amanhecer do dia. Isso, diariamente. A sede do sindicato, diariamente, está sendo cercada por pistoleiros. Hoje mesmo, recebi notícia de Chapuri, de que, essa noite, vários pistoleiros tentaram invadir a sede do sindicato. Nós sabemos que existe hoje uma pressão enorme da UDR, mas que a UDR, há dois meses, numa reunião que ela fez, ela decidiu que a minha eliminação se daria em outra região do país. Porque, para me matarem hoje ali, daria um trabalho muito maior, daria uma repercussão muito grande. Só que esse segredo vazou, e todos os companheiros estão sabendo disso. Mas, mesmo que em qualquer canto hoje, do país, que por acaso, eu caí numa emboscada, mas todo mundo sabe que essa emboscada veio a partir de Chapuri, a partir do Acre. Então, não adianta eles querem nos enganar. Recentemente, nós temos mais de dez tringueiros, dez lideranças ameaçadas de morte. Mas, nós não tememos, porque nós sabemos que hoje, por exemplo, se eles matam de nós, nós temos 100, 200, 300 lideranças para tocar o trabalho para frente. Hoje, não adianta mais a UDR, por exemplo, querer matar um Chico Mendes, um outro sindicalista, lá do Acre, porque hoje tem centenas, milhares de Chico Mendes e outros companheiros. Hoje, eu estou aqui, e tem outro companheiro na Alemanha, que tomei hoje, está dando uma palestra para os ecologistas da Alemanha. Porque o ano passado, eu fui muito estrela no mundo inteiro, e é preciso que a gente jogue outros companheiros que têm importância igual a mim, ou até melhor, para que eles sejam reconhecidos também. Porque, se eu apareci o ano passado, e estou tentando essa campanha em Rio de Brasil, mas eu tenho dezenas de outros companheiros que têm a mesma importância, só falta eles serem reconhecidos também. E o meu objetivo, enfim, é trazer uma mensagem para vocês, no sentido de que, na medida do possível, vocês procurem sensibilizar outras pessoas nessa grande causa que nós defendemos. Porque a questão da Amazônia, como eu já disse, é uma questão que interessa a todo o segmento da sociedade brasileira. Ou seja, todos nós somos brasileiros. Quer dizer, o Acre não é um outro país, o Acre é Brasil hoje, e ele é Brasil porque exatamente foi uma conquista dos próprios hacrianos naquela época. E é preciso que todos os brasileiros, hoje, se dêem as mãos para defender uma casa tão importante que é a defesa da Amazônia. E nós sabemos que a Amazônia hoje que é a cobiça do latifúndio, e principalmente com a possibilidade do assaltamento da estrada que tem saída hoje para o Pacífico, que é um projeto, que é uma promessa do Sarney, que ele fez em troca dos votos dos parlamentares do Acre para os cinco anos de mandato dele, ele pretende cumprir essa promessa de asfaltar a 364 e depois ligar ela para o Pacífico, para possibilitar com isso mais a penetração do capital internacional e do capital latifundiário que pretende se estabelecer por toda a região. Isso é mais uma razão e é mais uma questão que nos preocupa, porque nós precisamos acelerar muito mais rápido essa organização para que a gente não seja tragado mais hoje ou mais ou menos pelo peso político que o latifundiário tem para toda aquela região. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, mesmo com toda essa resistência, foram queimados na Amazônia 20 milhões de hectares de floresta. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem o que significa 20 milhões de hectares de terra. Isso compreendendo o estado de Mato Grosso, Goiás, Amazônia, Acre, Rondônia. Isso significa que se isso continuar, daqui a 10 anos, a Amazônia será um deserto. E se a Amazônia se transforma em um deserto, nós vamos ter uma repercussão muito negativa tanto para o Brasil como para o mundo inteiro e para nós, principalmente, que nós estaremos ameaçados a um genocídio, porque se continua o desmatamento, se continua se investindo nos incentivos na criação dos grupos agropecuários para a Amazônia, então o nosso futuro estará ameaçado. E eu acho que o futuro da Amazônia depende muito da organização e da resistência da sociedade brasileira, principalmente dos trabalhadores brasileiros. E quando eu falo em trabalhadores, não serão só os seringueiros, nem os índios, mas sim os seringueiros, os índios, estudantes, os intelectuais, professores, enfim, todo o segmento da sociedade brasileira. Uma outra coisa importante que eu esqueci de colocar para vocês também, e que fortalece muito a nossa luta, que quando eu falei inicialmente para vocês que o seringueiro foi usado para o confronto contra o índio e que matou milhares de índios, hoje essa mentalidade mudou e hoje existe uma aliança, hoje se acenda como a aliança dos povos da floresta que tem tido uma repercussão muito grande. O índio, apesar de ter sido massacrado pelo branco, começou a entender que o seu verdadeiro inimigo não é o seringueiro, mas são realmente os patrões dos grandes lados fundiários. E foi exatamente com esse objetivo, com esse pensamento, que acaba de se selar a aliança dos povos da floresta, a aliança dos índios e seringueiros, e foi uma proposta encabeçada pelo Conselho Nacional de Seringueiros e pela União das Nações Indígenas. Inclusive, infelizmente, eu cheguei muito em cima da hora hoje, porque se eu tivesse chegado mais antes, eu gostaria que tivesse sido convidado o companheiro Ailton Crenar, que é um dos companheiros que foi um dos cabeças desse movimento de aliança dos povos da floresta na Amazônia, e que é uma aliança que tem fortalecido muito essa questão de pressão aos bancos internacionais, principalmente para a Amazônia. No momento era isso que eu tinha para colocar para vocês, e me coloco à disposição, se houver tempo, para responder algumas perguntas, se tiver ao meu alcance, ou para também alguém que quiser contestar alguma coisa, eu acho que está aberto aí o debate. E aí 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 E aí